Agora bora falar sobre a giardias. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. Características gerais. Agente etiológico. Kennedy, quem é o agente etiológico causador da giardias? É claro que é a giardia, galera. Conhecida como giardia lamblia, tá? Então, giardias. Transmissão é através de cisto. É um pouco parecido com a amebíase? Sim. Então tem a forma aqui de cisto, que é protozoário, fecal oral. Kennedy, eu já sei que fecal oral vai pra chegar até a boca de uma pessoa através de alimento, através de água contaminada, mão contaminada. Mas me dá outras formas, Kennedy. Pode ser, quem sabe, uma mosca que colocou as patinhas dela em fezes e levou até o seu alimento pra você comer? Pode ser. Pode ser até, como já foi relatado na literatura, através do sexo, isso? Oral, da boca da pessoa, no ânus da pessoa, pode? Você contraiu fezes, acabou pegando cisto, contraiu a giardia. Então, prevenção, saneamento, higiene, lavar bem as mãos, claro. A pessoa lá no sexo tem que ter a higiene, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, sintomas. Lá na amebíase, diarreia. Diarreia provoca desidratação. Mas nesse caso aqui pode ser uma desidratação mais extrema, provocando até uma diarreia com cheiro forte, fraqueza. A pessoa pode perder sais minerais, vitaminas, tá? Cólicas abdominais. Outra diferença também é que lá na amebíase é principalmente intestino grosso. E aqui é intestino delgado, tá, galera? Intestino delgado, nota aí. O que vai acontecer? A forma infectante, a forma que a gente vai se infectar é o cisto. Aqui dentro do intestino delgado, o cisto, o que ele vai acontecer? Ele vai se dividir, vai virar o trofosoído, que é a forma que a gente chama de vegetativa, é a parte que se multiplica, é a parte que agride em si o nosso intestino delgado. Aqui dentro do intestino delgado, ele pode também se dividir por divisão binária, que é um processo assexuado, olha aqui. E geralmente nas fezes, a gente pode ter os dois. A gente pode ter tanto a forma de cisto, como a forma de trofosoído, apesar que é mais frequente o cisto no ambiente, até porque o cisto é a forma que vai sobreviver. Então nas nossas fezes, pode até o trofosoído sair, mas ele não vai conseguir sobreviver porque o cisto é a forma de proteção dos protozoários no ambiente. E outra pessoa vai acabar contraindo esse cisto, deixa sair da frente, bate um print... Deixa que a gente explica!